Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, programa de utilidade pública que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia até as sete horas da noite, logo depois do radar. A gente começa aqui e faz esse programa para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Então, vocês já sabem, é um programa de utilidade pública exatamente para a gente dirimir todas as dúvidas que vocês têm. Então, vocês podem mandar as perguntas para a gente através do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br. Podem usar o nosso telefone, que é o 3230 1530, o nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então vocês podem usar a página do Facebook também, que é a página do Consumidor em Pauta. Está bem? Então, mandem as perguntas para cá. A gente sempre tem alguém para responder os questionamentos de vocês. Como, por exemplo, hoje nós vamos tratar de direito de família. Eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez a doutora Yasmini Caron Alves, que vem abrilhantar esse programa. Boa noite, doutora Yasmini. O seu nome é difícil de dizer para mim, pelo menos. Boa noite, Machado. Às vezes é mesmo, a maioria das pessoas tem um pouquinho de dificuldade, ainda mais que é um Yasmini, mais forte, mais robusto. Mas é um prazer estar aqui de novo, conversando contigo com os nossos telespectadores. E o nosso congresso. E o nosso 16º congresso de direito da Ubra Gravataí, aberto às inscrições até o dia 11, de outubro, lá na Ubra de Gravataí, e as inscrições até o dia 11, a R$ 70, depois na hora R$ 80, um congresso bem interessante, com temáticas contemporâneas, reforma previdenciária, reforma trabalhista, questões empresariais, direito de família, então um super congresso e aberto ao público, né? Ah, que bom. Isso que é o mais importante. Com certeza. Então está. Vamos às perguntas que hoje elas estão aqui em bom nome e nós vamos atender o nosso telespectador para que ninguém fique aqui depois reclamando da gente. Olha, manda a pergunta, ninguém responde. Ah, vamos respondendo na medida do possível, enquanto as perguntas vão chegando. Está certo? Doutora Yasmini, a dona Jane, ela mora na cidade de São Leopoldo e ela quer saber o seguinte, com a morte de minha mãe, posso vender os bens ou tenho que fazer inventário antes? Sou filha única. Machado, a nossa amiga Jane, ela embora sendo filha única, ela não pode vender diretamente os bens, ela tem que fazer a abertura do inventário. Por quê? Porque aí vão se arrecadar todos os bens da mãe falecida e também eventuais dívidas. Então é necessário que ela, mesmo sendo filha única, faça o inventário. O lado bom é que ela pode fazer um inventário extrajudicial, ou para tempo, dinheiro, gastos, né? E tudo mais. Mas antes de arrecadar todos os bens e eventuais dívidas, ela não pode vender nada. No máximo, ela poderia fazer uma sessão de direitos hereditários por escritura pública. Mas se vai gastar com uma escritura pública para ceder os direitos hereditários, já faz o inventário extrajudicial, né? De uma vez fica proprietária dos bens da mãe, né? E aí vende a qualquer tempo, pelo valor que ela quiser e não, né? Lembrando sempre que as dívidas sempre têm prioridade, né? Com certeza. Por isso que tem que abrir o inventário. Por isso tem que abrir o inventário, viu? Então é bom não fazer muita dívida aí e deixar, porque depois é um problema para quem fica. Para quem? Quem fica acha que fica com muito e às vezes, lamentavelmente, fica com pouco. Fora a perda total que é do bem, do ente querido que a gente perde. A dona Karen, ela mora aqui em Porto Alegre. Meu filho ganha uma pensão de 400 reais faz sete anos. Já falei com o pai dele, mas não adianta. Estou pensando em entrar na justiça, mas tenho medo que a pensão acabe ficando menor. Ele trabalha com o avô num restaurante e diz que não tem renda. Como é que a Karen pode resolver isso, doutora Yasmina? Olha, a Karen pode buscar pensão alimentícia judicial a qualquer tempo sem nenhum óbice. Essa questão de ele já adiantar 400 reais espontaneamente é um valor bastante robusto, assim, na média, né? Mas ela jamais iria perder esse valor, porque o judiciário já partiria de um parâmetro. Olha, se ele alcança espontaneamente 400 reais, quanto é que ele poderia, no caso de necessidade dessa criança, né? Sempre lembrando para a dona Karen que ambos os pais devem sustentar a criança. Se essa criança tem necessidades maiores do que aqueles 400 reais e o que ela já ajuda ao próprio filho, ele pode buscar rever isso na justiça, majorar. E o pai da criança trabalhar no restaurante do avô paterno, né? É um belo indício que eles têm condições de, inclusive, talvez pagar um pouquinho mais, majorar essa pensão, né? Então, não ter uma renda fixa, não ter um emprego formal não é óbice para não pagar pensão alimentícia, ou para não majorar, no caso, ela já tem esses 400 reais. Ela não perde os 400, ela pode tentar, na justiça, aumentar esse valor. Essa é uma coisa sempre muito complicada, né, doutor Yasmini? As pessoas acham que quando, na hora de fazer o filho, tudo bem, maravilha, estão apaixonados ou não, pensam que estão. Mas depois, quando se separam, daí é um problema. É, tem que pagar a pensão, ah, mas eu não quero pagar a pensão, mas eu já ajudo com isso, ajudo com aquele outro. Não é bem assim, tem que pagar a pensão, sim. Com certeza. Por que eu estou me metendo nesse assunto aqui, que não são meus também, né? Mas eu estou tendo o meu palpite. Não, mas é verdade, né? A gente tem que pensar assim, se eles já alcançam esses 400 reais, tem essa possibilidade. E se essa criança está tendo uma necessidade maior, e hoje a gente tem que colocar aí, às vezes, escola particular, uniforme, querem acesso a computador, tablet, um universo muito maior, né? Se a gente imaginar bem 400 reais, vai voando, né? E tem aquele velho e tradicional binômio, que é necessidade e possibilidade. Às vezes a pessoa necessita, mas o outro não tem possibilidade, às vezes tem. Bom, o Arlindo mora na cidade de Santa Maria, sou herdeiro em quinto grau, nunca fui casado, não tenho filhos e sou o único parente vivo de uma pessoa que faleceu e deixou vários bens. O Arlindo pergunta, posso me habilitar a herança? Puxa, o nosso telespectador Arlindo não vai gostar muito, ele é parente em quinto grau e a lei garante até o quarto grau o direito à herança. Puxa, é verdade. Então, infelizmente, ele não está naquela ordem hereditária ali para receber a herança, porque até o quarto grau atingiria, né? Eventuais irmãos e eventuais, né? Primos, né? Mas aí ele já está fora. Quinto grau não pega mais. Essa herança acaba ficando para o governo, então? Essa herança vai ser uma herança que a gente vai chamar de vacante num outro momento. Vai primeiro ser uma herança adjacente, depois a declaração de uma herança vacante. Vai para o governo, vai para o ente público, infelizmente. Que pena lendo, né? Eu só, mas são coisas do direito. Daí a gente tem aqui, mais do que nunca, estamos precisando muito de que as pessoas acreditem no direito, principalmente aqui no Brasil. É, e buscar, né? Enquanto em vida ainda, eu acredito, né? Pô, esse parente dele podia ter testado, né? Porque eles poderiam ter... Ele poderia ter feito uma doação ainda em vida, né? O problema todo é que as pessoas não acreditam nisso, não é, doutora? Elas acabam, as pessoas morrem e ficam os problemas aí, às vezes, para resolver. Se a pessoa tem um pouco de consciência das coisas, trata tudo em vida. Deixa tudo esquematizado, tudo pronto, tudo certo, tudo, mas dificilmente faz isso. Dificilmente. É, que pena. Essa pessoa aqui pede para não ser identificada. Ela mora na cidade de Três Coroas. Olha, nossa anônima, ela maior, capaz, ela não precisa da autorização dos seus filhos, seus herdeiros necessários para doar até 50% dos seus bens particulares disponíveis. Então, 50% do que ela tem, ela tem que reservar obrigatoriamente para os seus herdeiros necessários. Mas os outros 50%, ela pode dispor, inclusive, dispor para esses dois netos aí que ela pretende. Ela pode fazer isso de várias maneiras. O mais comum, né, seria fazendo uma doação em vida, ainda desses 50% da parte disponível do patrimônio particular dela. Ela não quer fazer em vida, são menores, talvez, né, alguma questão assim. Ela pode ainda testar, deixar em testamento esses 50% do patrimônio disponível para esses dois netinhos. Se ela tem duas casas, ela pode pegar uma das casas e fazer isso, doar para os netos. Exatamente. A gente tem que cuidar muito, né, a questão dos valores, né. Claro. Ah, bom. Porque a gente pode ter um sítio, né, que vale ali 100 mil e uma casa na Santa Tereza, em Porto Alegre, vale 500 mil. Então, a gente tem que ver que esse 50% do patrimônio é do valor apurado desse patrimônio. Se, por acaso, ultrapassar esse 50%, ela dispuser mais de 50%, aí essa doação vai ser nula ou essa parte que ela testou vai ser nula. Tem sempre que cuidar muito bem. Melhor ela pegar um advogado, fazer uma consulta, levantar isso, né, ver o que é melhor. O que é mais interessante para ela? Doar em vida, né, ou ainda testar? O senhor Glênio mora na cidade de Pelotas. Ele conta a seguinte história. Meu pai herdou com mais dois irmãos uma casa. Porém, meu pai e o outro irmão não falam com o terceiro. Puxa vida, são três irmãos, dois não falam com o terceiro. Bom, problema deles. Eles não falam com o terceiro irmão, que, inclusive, mora na casa que ficou. Nenhum deles fez inventário e meu pai não faz questão dessa casa. Como único herdeiro do meu pai, posso tomar alguma atitude e reivindicar essa herança? Pois é, Glênio. O patrimônio é do teu avô falecido para os filhos dele. A vocação hereditária. Os herdeiros necessários são os filhos do teu avô. Então, são eles que têm que pleitear a divisão do patrimônio. São eles que podem, entre outros, abrir ação de inventário. Enquanto não tiver ação de inventário, não tem essa possibilidade de partilhar entre o teu pai e os irmãos. Mesmo que eles não se deem, um deles pode simplesmente abrir o inventário e chamar os demais. Citar os demais para que daí eles compareçam. Vamos imaginar que é o irmão que ninguém conversa com ele, que resolve abrir o inventário. Os dois outros irmãos, inclusive entre eles o teu pai, vão ser citados e aí ele pode aceitar a herança ou ele pode renunciar. O renunciar é um ato formal que exige que seja de forma expressa. No momento que ele renunciar, que o teu pai renunciar, tu não tem direito a essa herança. Se o teu pai fosse pré-falecido ao momento do inventário, era diferente, tu ia representar o teu pai. Mas como ele está vivo e se ele renunciar, se ele não quisesse bem, tu não pode reivindicar por ele. Deu bem? É, Glenn, então o negócio é tentar, eu acho que sempre uma boa conversa é sempre a melhor solução. E a renúncia pode ser nominada ou se ele não quiser aceitar, ele quiser renunciar, o pai dele quiser renunciar mesmo esse inventário, a parte dele vai para os dois irmãos, para aquele que ele não conversa e para o outro. Esse que é o pior. Muito pior. Mais uma pessoa que pede para não ser identificado aqui e a gente, no fim, acaba vendo que as pessoas têm razão em pedir para não dizer um nome. Essa pessoa é de Cachoeira do Sul. Ele foi oficialmente casado e viveu com a falecida esposa dele durante 12 anos. Não tiveram filhos. Quando ela faleceu, conta essa pessoa, me aproximei bastante de minha sogra, que também é viúva, e acabamos nos apaixonando. Agora vivemos em união estável. Ele quer saber se ele e a ex-sogra, agora mulher dele, esposa dele, se eles podem oficializar, transformar essa união em casamento oficial. Nosso amigo de Cachoeira do Sul, infelizmente, o parentesco, por afinidade, ele não se dissolve nem com a viúvez dele, nem com, se fosse uma outra situação, com o eventual divórcio que ele teria com a sua esposa original, lá que viveram 12 anos junto. Então, ele não pode, não pode converter essa união estável em casamento com a sogra. Inclusive, não é possível, à luz do direito, reconhecer os direitos oriundos dessa união estável deles, em eventual partilho ou sucessão futura. Então, é um impedimento de casar, é um impedimento para o casamento deles, eles terem sido parentes, né, por afinidade, num outro momento. Talvez até exista, mas eu não conhecia nenhum caso desse aqui do gênero casar com a sogra, mas aí me perguntaram aqui, lá da produção, se ele passa a ser sogro dele mesmo. É mais ou menos parecido. É, são questões, né, muito mais morais e éticas, mas como tem uma vedação expressa que impede esse tipo de casamento... Então, não pode. Ele não pode fazer o casamento. Mas ele pode viver junto lá e ser feliz, mas não vão ter direito a partilhar coisa nenhuma. É, a grande questão aí, eu acho que é patrimonial mesmo, né, vamos imaginar num futuro aí, né, eles adquiriram bens, né, e quando um vier a falecer, como é que fica? Cria-se um problemão. Aí entra de novo a possibilidade de testar. O brasileiro tem que aprender que é mais barato testar do que depois discutir na justiça. A dona Jerusa mora na cidade de Osório. Ela disse que a mãe dela era divorciada, faleceu e deixou três filhos. Ela tinha apenas um imóvel, que não tem escritura. Apenas o contrato de compra e venda com a empresa que fez o loteamento. A dona Jerusa quer saber se com esse documento ela pode fazer o inventário da mãe dela. Pode abrir o inventário. Olha só, a primeira coisa que a Jerusa tem que fazer é pegar esse contrato que ela tem, que é uma promessa de compra e venda, né, que já deve ter sido quitada com a empresa loteadora há muito tempo, né. Se ela tiver o contrato, a promessa de compra e venda, mas a quitação, ela pode buscar e ir direto ao registro de imóveis, né, e passar da propriedade dela, empresa loteadora, para a mãe dela. Mas vamos imaginar que ela não sabe onde é que está essa quitação. O que ela pode fazer? Pega esse contratinho de promessa de compra e venda e procura a loteadora. Ah, mas não existe mais essa loteadora. Vamos procurar a sucessora da loteadora. Não existe mais a sucessora da loteadora. Vamos fazer o que, então? Buscar essa quitação, tá, e fazer o primeiro registro do imóvel para transferir a propriedade para a mãe da dona Jerusa. Concretizado isso, atualizada a matrícula, aí que ela vai abrir o inventário. Porque ela não tem bens, hoje, a mãe da dona Jerusa, né, a falecida, ela não tem bens no nome dela. Então, ela não tem como, não tem por que abrir o inventário, um arrolamento, né, se ela não tem os bens no nome dela. E não adianta abrir e depois suspender o andamento do processo para, eventualmente, regularizar toda essa questão cartorária que ela poderia ter feito antes. Então, primeiro, o que a gente vai fazer, dona Jerusa? A senhora deveria fazer? Procurar esse contratinho de promessa de compra e venda, né, mais a quitação e a empresa. Se não existir mais a empresa, né, inclusive a senhora pode utilizar uma outra modalidade. Está tanto tempo em cima do imóvel, não existe mais a empresa, desapareceu, não tem sucessora, uso capir esse imóvel. Se a senhora tiver tempo em cima desse imóvel junto com a sua mãe, pode somar esses tempos, o tempo da sua mãe mais o seu, né, e adquirir por uso capião. Se não for, se tiver toda a documentação necessária, registra no registro de imóveis e depois abre a ação de inventário. Ou arrolamento, né. E se ela for a única filha, né, melhor ainda, pode fazer extrajudicial que sai muito mais em conta também. É, mas ela não é a única filha. Não, ela tem mais... O cara deixou três filhos. Ah, três filhos. Então, ela... Se eles... Vamos imaginar uma coisa boa. É? Todo mundo de consenso, capaz, maior e amigavelmente procura o cartório e faz o inventário extrajudicial. Ah, que bom. Isso é um sonho, né. A dona Gerosa, quem sabe, né, conversa com os irmãos lá, estão lá no cartório e resolve a situação. Não vai demorar muito também, nem vai custar tão caro. Então, exatamente. Pois é. Duplo benefício aí. Eu vou te fazer uma pergunta bem rapidinha que tem aqui a Paula, de Novo Hamburgo. Eu gostaria de saber o que é, que eu também não sei o que é, também não tinha que saber, sou jornalista, sou advogado, o que é a herança jacente? A herança jacente é quando a gente não conhece, não sabe onde anda o herdeiro do proprietário falecido. Então, no primeiro momento, né, se procura, se colocam editais à procura de eventuais herdeiros, né, ou ainda, vamos utilizar o caso, né, um caso parecido que a gente já pegou hoje à noite aí, existe o herdeiro e o herdeiro quer renunciar, não aceita aquela herança, não quer aquela herança. Ótimo, não tem problema. Então, na ausência de herdeiros, ou na impossibilidade de encontrar esses herdeiros, e aquele que renuncia à herança, né, torna essa herança jacente. Essa herança jacente, num segundo momento, não aparecendo ninguém, abatidas as dívidas do falecido, né, ela se torna a chamada herança vacante e aqueles bens, aquela herança toda vai acabar para o poder público. Que coisa, né? Então, tá. O Vítor mora aqui em Porto Alegre. Ele conta que o meu pai faleceu, vai ser aqui de uma semana, mas eu não mantinha contato com o mesmo. Sou registrado e, além disso, tenho dois irmãos também registrados no nome dele. Soube que o falecido tinha uma casa que estava cedida à irmã que reside no imóvel, provavelmente há mais de 10 anos. Gostaria de saber se eu, como filho mais velho e maior, de idade, posso entrar com algum tipo de ação, reivindicando o bem, para que seja feita a partilha entre todos os herdeiros. Perfeito. Longa pergunta, mas... Não, não. Vítor, a primeira questão é a distância que tu tinhas, né, em relação ao teu pai não interfere no teu direito sucessório, né? Tu ou qualquer um dos teus irmãos, né? Qualquer interessado pode abrir o inventário, a ação de inventário. Mais uma vez, a ação de inventário, ela pode ser judicial, né? Se a gente tiver menores ou incapazes, ou não houver, né? A possibilidade de fazer uma partilha amigável, né? E ali, na ação de inventário judicial ou extrajudicial, vão ser arrecadados os bens do falecido, abatidas as dívidas, né? E aí, partilhado para cada um o seu quinhão, independentemente, né, de vocês terem, talvez, né, pais distintos. Puxa vida, então, viu? Coisa não assim tão complicada, né? Porque a pergunta era grande, eu achei que fosse muito complicado, mas não... É, é que as pessoas pensam, ah, eu não me dava com o meu pai, eu estava há muito tempo afastado, não tinha, não mantive contato num determinado momento da vida que ele, entre aspas, precisou de mim, né? Talvez, não sei, estou... Pode ser, claro. ...elocubrando. Mas a gente vê que a questão da distância, ela não interfere no direito patrimonial, que é o direito sucessório. Ele tem, ele pode, ele abrir a ação de inventário e os demais irmãos serem citados, ou eles de comum acordo abrirem, né, em conjunto esse inventário e arrecadarem os bens. Tem pessoas que, inclusive, nascem, ficam maiores e vão embora e só aparecem quando um pai, uma mãe morre. Exato. Então, não tem nenhum contato, né? Mas, mesmo assim, não perde o direito. Não perde o direito sucessório. O direito sucessório, ele para ser, para ser, vamos botar entre aspas, perder o direito sucessório, tem que ter uma ação, né, do pai ou da mãe, né, contra. Ah, tá. Uma ação judicial, com provas robustas, é muito difícil, né? A gente tem que pensar em hipóteses muito malucas. Tentou matar, encomendou a morte. Nossa. Bom, doutor Yasmini Caron Alves, eu tive o prazer muito grande de conversar com a senhora aqui, mais uma vez. E tomara que possamos conversar mais vezes ainda, várias vezes, vamos tratar de direitos de família aqui. Igualmente. Muito obrigada pela oportunidade. Acho que não vamos nos ver mais até o Congresso, então, mas eu desejo que o 16º Congresso Nacional de Direitos seja um sucesso, como tenho certeza absoluta que será. Com certeza. Muito obrigada. Uma boa noite. Muito obrigado, doutor Yasmini. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até aqui. E eu quero deixar aqui o convite, amanhã é sexta-feira, nós vamos tratar de direito previdenciário. E estará comigo aqui o doutor Dirceu Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.